Pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. David Rodrigues aqui e hoje eu quero fazer uma pergunta para você. Você já ouviu esse som? Se você já ouviu é porque estamos falando de um dos carros mais famosos do mundo, o General Lee, que é um Dodge Charger 69. Então eu trouxe essa miniatura aqui para o canal e você vai conferir hoje comigo todos os detalhes. Então vem comigo! E se você é novo aqui, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative os sininhos das notificações para que você possa receber os novos vídeos. Galera, eu vou trazer conteúdo muito bacana aqui no canal. Fiquem ligados! Me siga também no Instagram, arroba carrosdepapel, porque toda semana eu posto prévias dos novos projetos ou alguma curiosidade. Então me segue lá! E aqui está o nosso General Lee. O nome General Lee veio de uma homenagem a um oficial norte-americano chamado Robert Edward Lee. Essa bandeira em cima do teto, ela é um símbolo dos estados confederados desde a guerra civil. Então o carro foi caracterizado, né? Aí eles colocaram o 01 nas laterais do carro. Colocaram essa grade na frente, o que deixa ele muito robusto. A clássica anteninha na traseira. Galera, eu nem sei quantos saltos eles deram com esse carro na série. Foram muitos saltos, destruíram muitos Chargers. Apesar que na época custava bem barato e eles compravam esses carros muito baratos, caracterizavam eles, arrumavam o motor à suspensão e os dublês faziam as cenas. Mas foram muitos destruídos. Essa miniatura tem 29cm de comprimento e 7,5cm de altura. Talvez eu tenha esquecido de algum detalhe, mas ficou bem legal. Olha essa frente, galera. Aquela grade que ele tem, né? As rodas ficaram bem parecidas com o do original. Também com a articulação, né? Ela vira também. Elas giram. O que é legal também. Olha só. Eu fiz o interior dele, eu vou mostrar pra vocês. Ficou bem simples. Eu não detalhei muito o interior. Mas mesmo assim ficou bem legal, como vocês podem ver. O painel ali. Os bancos. Tem também o banco traseiro. Esses frisos, eu fiz com aquele papel adesivado, aquele papel fotográfico. Eu pinto ele com tinta cromada, spray. Faço os recortes e simplesmente colo. Fica muito bacana o acabamento. A pintura também é spray. Você dá o fundo branco fosco. E depois você pinta ele, dá pelo menos duas mãos. E agora eu vou mostrar a cereja do bolo. Olha só isso. Olha só. Ele liga os faróis, né? Os dianteiros e os traseiros. Ao mesmo tempo que aciona aquela grade que ele tem na frente. Que ela sobe e desce. Agora eu vou desligar. Eu vou mostrar pra vocês esse segredo, galera. É o seguinte. Aqui por baixo dele. Vocês podem ver que tem todo um sistema aqui. Aqui está a bateria que alimenta as luzes. Eu nem cobri aqui justamente pra mostrar pra vocês. Mas olha só. Eu vou puxar aqui com o dedo. E olha só. Ele acionou os nossos faróis. Vou aproximar aqui pra vocês verem. Olha só. Temos também a articulação da roda. Que ela vira e ela gira também. E lembrando que cada miniatura que a gente fizer aqui no canal, ela vai ganhar um lugar especial aqui no nosso cenário. Então, o general, no próximo vídeo, ele já vai estar aqui no nosso cenário. E assim como as novas miniaturas, também vão ganhar um lugar aqui. E se você gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilha com pelo menos cinco amigos, pois isso me ajuda muito, galera. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.